Resultado do nosso técnica maluca pra enraizar galho, onde a gente usou apenas uma tipe isolante. Eu só simplesmente dei um cortezinho até a metade aqui, pra cima, né, esse cortezinho. E isso aqui tá por dentro e enrolei o restante pra poder criar a raiz aqui na própria planta. A raiz aqui na própria planta. Vamos ver se realmente deu resultado. E olha que legal, pessoal. A raiz formada do próprio galho da rosa do bebé. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai terminar de cortar. A próxima coisa, a gente canta aí no corte, tá? Pronto, pessoal, depois que você coloquei o corte, vai ser bem rapidinho. Você vai colocar um palitinho aqui do lado, pra poder apoiar ela dentro do vasinho. Você vai encogê-la demais, né? Corre ele no dedão. Coloca qualquer coisa pra segurar. Aqui no caso, eu vou ver aquele negócio de amarra a pão. Eu vou deixar o vasinho aqui do mistrato preparado. Já pré-umidificado, né? Já tinha molhado ali antes. E eu vou brincar aqui. Deixando só a pontinha das raiz em contato com o mistrato, tá? Então, só um pouquinho antes de tampar a mesa. Deixa ela ser firminha. E nesse caso aqui, eu já vou deixar no sol, porque ela tem as cores pra proteger ela. Prontinho, pessoal, agora a gente tem um novo rosto de ver, criado apenas com uma de isolante no próprio gás da rosto de ver. Aproveita pra te viajar.